Olá pessoas, sou Beatriz Pereira e estamos de volta com meu mundo sobrenatural. E hoje vou começar a contar uma história macabra de um novo. Então já deixe seu like e vamos à história. Ano novo macabro. Carla, uma adolescente de 17 anos, estava ansiosa para o ano novo, alegre, arrumando suas roupas e ajudando a família com os preparativos. A empolgação ficava maior, pois estava chegando a hora da festa. A virada de ano se aproximava e Carla passava com seus pais e irmãos. Até a hora que sua amiga Sandra liga, convidando para sair e dormir em sua casa. Carla pede aos pais, mas os pais dela disseram não. Carla, brava e discutiu com os pais, que foram dormir chateadas. Com o clima que ficou por causa da discussão, Carla foi dormir resmungando e com raiva dos pais. Quando foi, por volta das 3 da manhã, o irmão mais novo de Carla acordou e ficou olhando para a porta aberta. Carla e viu Sandra andando pelo corredor escuro da casa. Só que a surpresa que ele teve foi ver Sandra atravessando a porta do quarto de Carla. Ele voltou assustado para a cama e cobriu a cabeça com um contumido. O dia amanheceu, o irmão de Carla contou o rio para os pais na hora do café, mas os pais não deram créditos, achando-se a imaginação do garoto. Quando Carla também contou que viu Sandra no seu quarto, pálida, com os olhos sangrando, como também a boca e o nariz, e um corte para o brilho do pescoço, pedindo ajuda. E ficou olhando para Carla por muito tempo. Então os pais de Carla começaram a ficar ansiosos com aquela conversa. Passa 5 minutos e o telefone toca. E receberam a notícia de que Sandra havia morrido num terrível acidente de carro, na qual sua aparência ficou assustadora. Carla ficou pássima e com medo, mas agradeceu os pais por não ter deixado ela ir para o tal passeio com Sandra, pois poderia ter sido com ela. É, pessoas, ouvem mais os seus pais. Bom, estou agradecendo muito aos 300 inscritos. Sejam bem-vindos à família sobrenatural. Deixe seu like no vídeo e os novos inscrevam-se no canal. Até o próximo vídeo, povo assombrado. Até o próximo vídeo, povo assombrado. Até o próximo vídeo, povo assombrado. Tchau, tchau.